Enio e Muxo, 1 a 1 O que já é, algo que já é novo Muxo, 1, 2, 3 Muxo, 2, 3 Minha paz, meu senhor Eu também fazendo isso e isso para ... O que é isso? 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 É modernidade pura, até a cueca pra fora. Tô mostrando as olhinhas do porinho. O pai não gosta dele. Tem jeito nenhum. Ouviu na fé do ouvido bom. Olha o que é ilustrado, senhor. Vai ter um horário? Não. Não vai deixar onde não aconteceu. Peraí que o senhor já fala. É a então põe ele a adiantar. Pelo menos assim. Pelo menos assim. Pelo menos assim. Falou aí do ar que a gente vai aparecer ou não, que é o peito? Ah, já acrapalhei o outro incêndio, se ele vem aqui ainda eu vou dar um aí pro peito Já assume, né? Borrada Borrada Morrada 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 Estimulou. 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 Estimulou.